Boa tarde ao pessoal que acompanha nosso trabalho, aos inscritos no canal Vou estar dando início agora a construção do modelo dessa faca aqui Eu tirei esse modelinho ali e vou estar mostrando para vocês o passo a passo da execução dessa faca aqui Vou estar fazendo ela no disco de arado, no aço 1070 Na realidade eu já comecei a retirar ela aqui Já comecei a retirar ela aqui Aí eu vou estar mostrando para vocês, vou estar retirando ela aqui, vou estar fazendo uma limpeza na peça Vou estar levando ela para a forja, vou estar fazendo o alinhamento dela e está dando início a usinagem Aí eu vou estar mostrando para vocês na sequência como ela vai começar a ficar A transformação dela, uma bela faca de uma boa resistência, uma boa retenção de fio Uma colocação de cabo, eu vou estar mostrando para vocês como essa faca vai ficar Esse aqui é o modelo como já falei, aí eu vou estar mostrando para vocês Então é isso pessoal, já quero desejar a todos aí um ótimo final de semana Meus agradecimentos a todos que são inscritos no canal Se você ainda não conhece o nosso trabalho, visita lá o nosso canal Veja o nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, tá? Vou estar retirando a peça e vou estar mostrando para vocês, beleza pessoal? Vamos aqui ó, a gente acabando de eu tirar a peça aqui, a nossa faca Aqui está a nossa faca já retirada Mas vamos estar trabalhando nela, fazendo a limpeza e levando para a porta Ó, aqui a peça já está retirada, né? Retiremos a peça lá do disco garado Eu colei aqui o molde, o desenho que eu havia feito, né? E vou estar tirando, acabando de acertar aqui ó Está tirando essa sobra de material aqui Acertando as curvinhas aqui, tá? Aqui ficou um pouco maior Aqui ficou um pouco maior que o molde Então eu vou estar fazendo a usinagem aqui Uma pré-usinagem, né? Aí eu vou estar levando ela para a forja Para estar realizando a destempera nela Para estar ficando mais macio, né? Para estar fazendo a usinagem E estar fazendo as furas também É necessário que você faça a destempera Para que a peça perca a dureza, tá? Vamos estar fazendo aí o recosimento dela Para tirar toda a tensão de uso do disco de arado Que ao longo do tempero foi utilizado aí Para estar tirando a... A... Poxa, subiu agora Sumiu da mente agora Para estar tirando toda a... A... Poxa vida, hein? Para estar retirando toda a tensão Tensão de uso dele A tensão de uso dele Desculpa aí, pessoal A tensão de uso dele Tá? Então é isso E aí eu vou estar mostrando para vocês Na sequência Como vai estar sendo o processo Tal de forja De alinhamento Beleza, pessoal? Pessoal Agora vamos estar fazendo O alinhamento da lãnia Tá? Vamos estar fazendo a forja Vamos estar fazendo o alinhamento dela E a destempera O alinhamento da lãnia A... O alinhamento da lãnia Tensão de uso do disco O alinhamento da lãnia Tensão de uso do disco O alinhamento da lãnia Tensão de uso do disco O alinhamento da lãnia Tensão de uso do disco Vamos lá. Boa tarde pessoal que acompanha nosso trabalho no canal, quero desejar a todos um ótimo domingo. Eu estou aqui na construção desta faca, uma facinha de campo. Quero falar sobre três itens importantíssimos na construção de uma lâmina para que você tenha uma faca de qualidade. Pessoal, e também quero já, antes que eu me esqueça, pedir para vocês, se vocês não conhecem nosso canal, visita lá nosso canal, conheça o nosso trabalho. Veja lá o nosso conteúdo, a forma como nós trabalhamos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu comentário, que muito vai nos ajudar a estar melhorando o nosso trabalho. Então, eu quero falar pessoal, de três processos essenciais para que você tenha uma lâmina de qualidade. Uma faca de qualidade, em termos de corte, de resistência, uma faca que não vai te deixar na mão. Essa faca aqui é uma faca feita de disco de arado, aço 1070, esse disco de arado ele trabalhou por um longo tempo. Então, o primeiro passo é você fazer, primeiro você realiza a destempera dele e tal, faz a usinagem. Primeiro item que eu acho que é essencial, o recosimento, o recosimento, ele é você, a temperatura de tempra é 850 graus, a que eu uso. Eu elevo essa temperatura acima de 850 graus, acima da temperatura de tempra, para estar executando o recosimento da peça, deixando ela resfriar tranquilamente, de boa. Então, o recosimento, ele serve para tirar a tensão de uso da peça, tá? Beleza? Então, e o segundo item é a têmpera, né? A têmpera, eu utilizo, você está utilizando um óleo adequado, um óleo legal aí, sem impureza. Se muitas vezes você não percebe, se tiver uma gotinha de água dentro do óleo, na execução da têmpera, pode ocorrer de umas partes ficarem mais duras e outras partes mais moles, por ser um óleo estar sujo, por estar contaminado, tá? Eu realizo a minha têmpera no óleo diesel, uma porcentagem de óleo diesel, uma porcentagem de óleo hidráulico, seria uma de três por uma, tá? Uma parte de óleo diesel e três partes de óleo hidráulico, tá? A temperatura que eu faço minha têmpera no ácido 1,070 é de 850 graus, tá? A terceira e última, que é muito importante, que quando você realiza a têmpera, o ácido fica muito duro, muito rígido, tá? Pode ocorrer dessa lâmina cair ao chão, sofrer um acidente aí e estar criando uma fissura, uma trinca na peça, ou até mesmo quebrando a peça, pelo estado de dureza que ela se encontra, tá? A terceira e última é o revenimento, tá? Você está fazendo um revenimento dessa peça. Mas, o revenimento, ele serve para quê? Tá? Para diminuir a rigidez da peça, tá? E quando você realiza a têmpera, a granulação do carbono, ela fica muito graúda, muito concentrada, muito graúda. Você realizando o revenimento, você vai estar fazendo a distribuição desse carbono, a diminuição da granulação do carbono na peça, ao longo da lâmina, tá? Você vai ter uma lâmina com uma dureza certa e uma, vamos dizer, acho que é uma tenacidade, né? Uma maciez adequada, você vai ter um ponto certo de dureza e maciez legal na peça, tá? No aço 1070 eu faço dois ciclos de uma hora no forno a 180 graus, tá? Ela vai ficar com uma coloração palha, tá? E o que serve é o revenimento, é para tirar, para diminuir a dureza, dar uma maciez adequada nela, para que ela não fique quebradiça. A distribuição do carbono, após a têmpera, fica graúdo, com o revenimento ela vai diminuir a granulação e vai ficar uma distribuição por igual na peça, tá? Isso te dá a condição de você estar fazendo a fiação, está tendo uma retenção de fio na peça, porque a peça não está nem muito macia, nem muito dura. Ela tem que estar ali no ponto, ali, exato, ali. Então, esse é o revenimento, tá? Então, pessoal, esses são os três requisitos, o recosimento, o têmpera e o revenimento, são os três processos que eu procuro estar realizando bem adequadamente, bem certinho, para que eu tenha uma peça de qualidade, uma peça resistente, uma boa retenção de fio, tá? A gente, eu, 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 eu gosto de caprichar bastante no cabo, tal, deixar a lâmina polidinha, bonita, eu gosto de fazer isso, mas de nada adianta ter um cabo legal, um cabo bonito, tá? Uma peça que ela não tenha, ela não tenha uma boa retenção de fio, que ela não tenha uma boa resistência, tá? Então, é legal quando você concilia um bom acabamento com uma lâmina de qualidade. Então, é isso, pessoal. Essas são as três dicas que eu estou passando para vocês, né? De repente, vocês querem, alguém queira estar aí realizando uma faquinha na sua casa, ou no seu trabalho, tal, é importante que quando você tem uma peça que ela, uma peça que é um maço que não é virgem, é, você esteja executando nele o recosimento, tá? Recosimento, é, acima, a temperatura acima da linha de têmpera, fazer uma boa têmpera, tá? Um bom retenimento. Com certeza, você vai obter aí o resultado de uma lâmina de muita qualidade. Então, é isso, pessoal. Essa é a dica minha de hoje aí. É, esse é o meu, o, o que eu tinha de falar, o que eu tinha de, o que eu achei importante estar levando para vocês. Mais uma vez, quero desejar aí um ótimo final de semana a todos. Quero dizer, se você ainda não conhece o nosso trabalho, visita lá o nosso canal, veja o nosso conteúdo, os nossos conteúdos lá, é, a forma como nós trabalhamos, tá? Eu já tenho, o, já tenho gravado, é, acione o sininho, para quando a gente também está lançando aí, colocando novos vídeos, você está nos acompanhando. Eu já tenho aqui, eu já tenho gravado aqui, é, a retirada dessa peça, é, do disco de arado, já tem já, um vídeo já em andamento, e assim que essa faca estiver concluída, eu vou estar trazendo para vocês ela concluída, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos aí, até uma próxima, muito obrigado aos inscritos do canal, ao pessoal que tem nos apoiado, que tem nos incentivado. Beleza, pessoal? Até uma próxima. Pessoal, vou estar ligando a forja, para deixar ela aquecer por alguns minutos, e vou estar colocando a faca dentro da forja, até ela atingir a temperatura adequada, para a gente estar realizando a temperatura nela. Hoje, vamos estar fazendo a tetra da peça, para deixar a temperatura adequada. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Boa noite pessoal, boa noite a todos os inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, visita lá o nosso canal, conheça o nosso trabalho. Lá nós temos vários outros vídeos onde nós falamos o nosso trabalho. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu já falei em outros vídeos, mas hoje eu vou estar mostrando. Aqui é essa coloração, essa coloração palha, tá? É a coloração que você obtém na peça depois da realização do reverimento. O ácido 1070 eu utilizo, eu faço dois ciclos, eu faço dois ciclos de uma hora a temperatura de 180 graus, tá? Isso vai me trazer na lâmina uma boa retenção de fio. Quando se realiza aí o reverimento, após a tempra, a peça fica muito rígida, muito dura, podendo a vinha se quebrar, tá? Então o reverimento é para a distribuição e a diminuição da granulação do carbono na peça, tá? Fazendo que ela fique uma peça nem tão dura, não muito dura, nem muito mole. Isso vai te dar uma retenção, uma retenção melhor de fio e uma resistência maior à lâmina, tá? Então essa é a coloração que se obtém no reverimento, tá? Se acontecer, na realização do reverimento, se acontecer e a peça vir a azular, você perdeu todo o processo, tá? Você vai ter que voltar ao início, fazer uma nova têmpera e estar fazendo um novo reverimento, tá? Então você, quando for fazer o reverimento, você tem que tomar cuidado para que não passe do ponto e que ela fique nessa coloração palha aqui, ó. Tá? Então esse é o processo do reverimento. O reverimento é a última etapa de calor, né? Você executa numa lâmina, tá? Você faz o regozimento, você faz a tempera e o último processo é o reverimento, tá? O reverimento, ele vai te trazer resistência na lâmina e uma boa retenção de fio, tá? Então é isso, pessoal. Eu ia estar mostrando para vocês a coloração e estar falando sobre o reverimento. Eu quero agradecer a atenção de todos e desejar aí um ótimo domingo e que Deus dê uma ótima semana a todos aí, uma semana abençoada. Beleza, pessoal? Obrigado. Pessoal, a lâmina já está, já foi feito o reverimento nela e agora a gente vai estar dando início, já na parte 2 desse vídeo, a colocação do cabo na nossa faca, tá? Então é isso, pessoal. Você que nos acompanhou nessa primeira parte da construção dessa faca, se você ainda não conhece o nosso trabalho, visita lá o nosso canal, veja a forma como nós trabalhamos, tá? Beleza, pessoal? Meus agradecimentos a todos os inscritos no canal, o pessoal que vem nos ajudando e que vem colaborando com o nosso trabalho. Beleza, pessoal?